Exclusivo, nossa equipe mostra as obras para a captação da nova cota do volume morto do Cantareira na represa Jaguari-Jacareí. Primeira reserva técnica está praticamente esgotada. Estados Unidos enviam representante para acompanhar a crise hídrica no estado. Irmãos são suspeitos de assaltar e estuprar mulher em Louveira. No futebol, Ponte Preta enfrenta a portuguesa hoje na luta para se manter na liderança. O Bande Cidade começa agora. Boa noite. A polícia civil de Louveira prendeu um dos suspeitos de assaltar uma casa na cidade, depois de estuprar uma mulher e espancar o marido dela. Manuel Simões Garrido, de 26 anos, e Renato Pereira de Souza, de 34, são irmãos e roubaram esta casa que fica na zona rural de Louveira. Na ocasião, os bandidos fugiram e esqueceram dois capacetes no local do crime. Apenas três capacetes personalizados, iguais a este, foram vendidos no município. Um deles pertencia a um dos autores do crime, que chocou a cidade. Chegamos até o revendedor que nos forneceu o nome do comprador do capacete. Por causa do capacete personalizado, a polícia conseguiu identificar a moto usada por Manuel e, a partir daí, levantar possíveis endereços onde ele e o irmão poderiam estar. Renato foi preso na casa da mãe, em Várzea Paulista. O irmão dele não estava no local quando os policiais fizeram a prisão. A polícia vai tentar agora descobrir para onde Manuel fugiu. O mandado de prisão temporária contra ele já foi expedido. Os investigadores apuram ainda a participação de mais pessoas no crime, já que vítimas de outros roubos praticados pelos irmãos relataram a presença de pelo menos três criminosos. O crime aconteceu no último dia 12. A dupla não teve dificuldades para entrar na chácara. Dentro da casa, os bandidos procuraram por objetos de valor e dinheiro. Depois de separar o que iriam levar, Manuel estuprou a dona da casa na frente da filha. O marido dela tentou impedir e foi espancado. O arquiteto está internado com traumatismo crâniano e o estado de saúde é grave. O sistema cantareira chegou hoje a 3,9%, batendo um novo recorde de baixa. Também nesta sexta-feira, se esgotou a primeira cota do chamado volume morto. Estivemos hoje na represa Jaguari-Jacarei, um dos cinco reservatórios do cantareiro, exatamente onde fica a chamada reserva técnica. Em imagens exclusivas, registramos um cenário preocupante e também os esforços de empresários para manter vivo o turismo da região. A imagem do barco encalhado é o novo cartão postal da represa Jaguari-Jacarei, na região de Bragança Paulista. O lago, que tem um perímetro de quase 300 quilômetros, representa 70% do sistema cantareira. Por aqui, à medida em que avança a retirada da água do chamado volume morto, o espelho d'água cai de 8 a 10 centímetros por dia, em vários pontos, o que um dia estava submerso, agora está coberto pelo mato. Nossa equipe embarcou em uma lancha para ver de perto o trabalho dos técnicos da empresa estadual responsável pela captação no cantareira. Conosco está Sérgio, empresário que trabalha na região há 37 anos, desde que os lagos foram formados. Enquanto avançamos pela represa, é possível perceber logo o quanto a água baixou desde o início da estiagem. Nunca vi uma situação dessa. Bom, esse ponto que a gente está vendo aqui é exatamente a ligação entre a conhecida represa do Jaguari e a represa, a barragem do Jacarei. Esse túnel que a gente vê cercado de dois paredões de pedra era uma ligação em que era possível atravessar para o outro lado de barco. Mas desde que a estiagem chegou e o nível do cantareira começou a baixar, essa passagem aqui já não é possível mais de se fazer de barco. Aquela água que está chegando ali é o pouco que os rios que desembocam lá em cima ainda conseguem colocar aqui dentro. No entanto, o volume é inferior do que está sendo retirado para o abastecimento das cidades lá na parte de baixo da represa. Navegamos com cuidado. Por aqui a profundidade que já chegou a 15 metros está agora em 60 centímetros. Estamos nos aproximando agora da chamada primeira cota da reserva técnica. Neste ponto, a Sabesp instalou as primeiras bombas para a retirada da água que ficou abaixo da captação prevista para os reservatórios. Oficialmente, as bombas começaram a funcionar em maio deste ano. Cinco meses depois, o que restou da água segue por um canal aberto com o auxílio de uma draga. É um leito estreito com pouco mais de dois metros de profundidade. Bom, nesse ponto aqui fica mais fácil da gente entender o que está sendo feito nesse momento aqui no sistema cantareira. Aquela torre de concreto lá em cima, na verdade, a entrada do túnel que leva a água aqui do sistema Jaguari-Jacareí para as outras represas. Primeiro de Nazaré Paulista e depois, na sequência, até Mairiporã. Aquela parte azul que o Doreto mostra para a gente agora são as bombas que foram instaladas pela Sabesp. Porque como a represa baixou demais, essa água, por gravidade, já não conseguia chegar mais até o túnel. Por isso, a necessidade de instalar essas bombas e bombear a água até o túnel para que ela possa chegar até o fim do sistema cantareira de onde essa água depois é mandada para as estações de tratamento. Deixamos o local e seguimos em direção ao trecho chamado de segunda cota do volume morto. Nesta sexta-feira, técnicos da Sabesp davam prosseguimento às obras que vão garantir o bombeamento da reserva técnica. Nesta semana, o governo do Estado confirmou que obteve na Justiça uma liminar que libera o uso da água. Antes, uma outra decisão, com base em uma solicitação dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, havia proibido a Sabesp de usar o recurso. Enquanto a retirada da segunda cota do volume morto não acontece, a natureza tenta se adaptar ao novo cenário. Os empresários da região também. Desde que as informações sobre a escassez de água no sistema cantareira passaram a ocupar o noticiário, a procura pelas pousadas caiu pela metade. Pelo menos três estabelecimentos fecharam as portas e demitiram seus funcionários. Mas, de acordo com o proprietário desta marina, ainda não há motivo para que os turistas e frequentadores se afastem. É que, apesar da queda do nível da represa, por aqui ainda resta uma grande área navegável, suficiente para atividades náuticas. A fartura de peixes também foi mantida. É o que está acontecendo hoje. As notícias, lógico, são alarmantes. É preocupante, porque se não vier as chuvas, vai faltar água mesmo. Esse volume morto que eles falam, né, deram um nome meio ingrato a isso, e todo mundo assusta com isso. É uma água totalmente potável. Tanto para você usar no lazer, como para consumo. Sidney preferiu tratar a crise da água como uma oportunidade de negócios, além de oferecer outras atividades de lazer que só podem ser realizadas. Com a represa baixa, ele investe em mais infraestrutura de olho no futuro. A gente sempre investiu, continua investindo, mas daqui a pouco isso aqui vai ser recuperado, vai levar alguns anos para ela se reguer, vai dos clientes se acostumar a esse novo cenário, né, mas ela, mesmo assim, ainda há um potencial grande do turismo aqui. E enquanto a chuva não vem, empresários e frequentadores relembram a importância da economia de água. Essa represa, junto com as outras, né, ela tem uma área, uma superfície grande, mas o volume é pequeno. É importante a gente ressaltar que, se não houver o racionamento, ou a economia de água, a consciência de todos, isso aqui vai diminuir muito. E se não vier as chuvas, aí vai ser muito grave. A expectativa é para a retirada do segunda, da segunda cota do volume morto, a partir de meados do mês de novembro. E do fim da tarde até o início da noite de hoje, aproximadamente 230 mil pessoas devem ser afetadas pela falta de água em Campinas. No bairro Carlos Lourenço, a crise no abastecimento fez com que os moradores e comerciantes tivessem que mudar a rotina. Por causa da crise no abastecimento, esta cabeleireira teve que mudar a forma de trabalhar. A gente está fazendo um racionamento de clientes. Na agenda, a gente está atendendo duas clientes por dia por conta da falta de água. Cristiana comprou, então, quatro galões de 250 litros, como este. E se não der certo, recorre a outros meios. Estamos esperando que, de repente, libere a água aí, para a gente estar enchendo esses barris. E caso não, a gente tem uma bica d'água aqui. Nós fazemos a fila lá. Na época de seca, os baldes e as bicas vêm sendo a solução para muitos moradores de Campinas. Nesta bica aqui do Jardim Carlos Lourenço, onde eu estou, sobra água. E os moradores não economizam na hora de levar o recurso para casa. A água serve para quase tudo na casa da dona Roseli. Antigamente, a gente vinha buscar só para beber. Agora é para lavar a louça, jogar no banheiro. Quando falta água, a gente usa para tudo. Sobra água também para lavar o carro. Como está correndo aqui, você pode ver aqui, a água está correndo, está indo embora. Então, pelo menos para lavar os carros, que é necessário, e até para beber também, né? Foi o caso, a gente vai estar pegando. O rio Atibaia, a principal fonte de abastecimento de Campinas, está quase seco. Só na parte da manhã, 137 mil pessoas foram afetadas pela crise no abastecimento hoje. E pela primeira vez, desde que a cidade de Campinas reduziu a distribuição de água, a Unicamp ficou desabastecida. Alguns setores tiveram as atividades suspensas hoje. No entanto, não houve prejuízo ao funcionamento do hospital de clínicas. Além da Unicamp, a moradia estudantil também está sem água. E a seguir, aqui no Banho de Cidade, o governo americano manda representante para acompanhar a crise da água em São Paulo. Legenda Adriana Zanotto